Vocês precisam saber o que está acontecendo com os carros da Jeep. Se você está pensando em comprar um Jeep, ou se você tem um Jeep, ou pode ser um Fiat Toro, então esse vídeo foi feito para você. Pessoal, nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês como proprietário de um Jeep Compass, e vou contar a situação do que está acontecendo, eu vou tentar informá-lo da melhor forma possível e também vou tentar ser um pouco breve, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, eu como proprietário, e como estou passando por isso, eu tenho propriedade para falar sobre o assunto, tá bom? Então é o seguinte, eu tenho um Jeep Compass 2018, com 31 mil quilômetros rodados, quer dizer, é um carro muito novo, quer dizer, um carro 2018 para 2023, sim com aviú, mas com 31 dá uma média aí de 5 mil por ano, quer dizer, eu não ando no carro, mas eu comprei de segunda mão. Vamos lá, entendam aí, né, que eu também não comprei zero, para vocês entenderem lá na frente o que está acontecendo com a própria Jeep e com os carros da Jeep. O meu Jeep deu um problema nessa pecinha aqui, ó, nessa pecinha aqui em cima, chamada trocador de calor, certo? Já, já eu vou falar sobre ela, mas eu já quero que vocês saibam que é um prejuízo que custa 52 mil reais. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar o orçamento que a própria concessionária aqui da minha cidade, João Pessoa, passou para mim, né, com um valor para consertar o meu carro, que deu problema também nessa peça aí, trocador de calor, tá certo? Tá aí, ó, esse foi o orçamento que eu recebi da New Sedan, certo? O valor aqui, ó, de 52 mil reais. Um problema que aconteceu com essa pecinha aqui, viu, que eu estou falando dela, trocador de calor. E que se não aconteceu com você, se preparem, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer, tá certo? 52 mil reais, aqui, são todas as peças que são precisas para trocar o câmbio, né? E o câmbio está aqui, ó, câmbio automático, 46 mil reais, tá bom? Fora a mão de obra, etc, tudo gira em torno de 52 mil, tá certo? Então vamos entender mais a fundo o que é que está acontecendo. Então, pessoal, o que é o trocador de calor? Trocador de calor é essa peça que vocês estão vendo aqui na foto aqui do lado, certo? Ela é que resfria o óleo do câmbio, trocando calor com a água do radiador. Preste bem atenção, ela troca calor com a água do radiador do próprio carro. Então, o que é que está acontecendo, pessoal? Esse radiador, ele por ser frágil e por ser um defeito, tá aqui, ó, defeito crônico em todos os carros da G, está justamente nesta peça aqui. Ela por ser muito frágil, ela está rompendo. E quando se rompe, pessoal, a água do motor passa para dentro do câmbio, tá certo? E o câmbio é uma peça muito frágil, ela tem lá dentro como se fosse, não é, mas é como se fosse um papelão. É uma peça que é colada para fazer o contato entre as peças. Então, se entra água, o que é que acontece com o papelão? Vira pó. E seu câmbio automático vai para o lixo. Como eu falei, 52 mil reais. Um trocador de calor desse, pessoal, custa em torno de 1.200 reais. Perfeito, problema nenhum. Para um carro que está sem garantia, né, para um carro que já tem 5 anos de uso, você trocar uma peça de 1.200 reais não é uma peça cara. Aí que entra o problema, né, de projeto da Jeep. Uma peça de 1.200 reais está comprometendo o câmbio que custa 52 mil reais. Então, não adianta você trocar só essa peça aqui. Você tem que trocar, se entra água, já era. Você tem que trocar o câmbio inteiro. Inteiro. Você sabe o que significa isso? Significa cerca de 50% do valor do seu carro. Claro, estou falando de um carro usado, tá bom? 50%, ou seja, se você comprar um carro de 100 mil, você vai gastar metade, né, se der problema não, porque vai dar. Quando der esse problema no trocador de calor, você vai gastar metade do valor do seu carro para consertar o seu câmbio e também trocar essa peça aqui de 1.200. Estão entendendo agora a lógica da coisa? Estão entendendo por que a Jeep até hoje não fez recall? Porque não é um problema simples de resolver. É um defeito que se ela for trocar, né, essa peça de todo mundo, o que é que vai sobrar da Jeep, né? Então, ela prefere fazer o quê? Ela está preferindo brigar com seus clientes e não fazer. Ela alega que o carro não está mais na garantia. Tem casos de carros que estão na garantia, mas estão sendo negados. Se vocês quiserem saber mais, dê uma busca aí no Google, né? Pesquisa aí problema, crono, trocador de calor do Jeep. Vocês vão ver que tem muito relato, muito relato aí, né, cada um contando sua história, como eu estou contando a minha neste vídeo. Tá certo, pessoal? Então, vamos para frente, vamos saber mais. Quais são os sintomas? Isso é muito importante, porque em todo campo que eu busquei saber, né, e quando aconteceu comigo, eu não sabia o que era, né? Então, eu saí procurando para tentar entender o que foi que aconteceu com o meu carro, e ninguém disse. O pessoal disse que é problema o trocador de calor. Beleza, mas o que acontece quando esse trocador de calor dá problema? Não acontece nada. É um problema que aparece do nada. Por isso que eu coloquei aqui, ó. É direto do céu para o inferno. Tá certo? Você vai direto do céu, você está andando no seu carro, você vai do céu para o inferno. Se você estiver numa viagem, sua viagem vai se transformar no inferno. Tá bom? Por quê, pessoal? Foi o meu caso. Eu vinha no ABR, né, e de repente o carro morreu, morreu, morreu e parou, e eu fiquei no meio da ABR, né, os carros vindo, ainda bem que não sofri nenhum acidente, os carros vindo atrás de mim, tiveram que parar também, ainda bem que ninguém bateu em mim, e do nada o carro morreu. Eu tentei ligar, ele ainda ligou, mas fez um barulho, eu desliguei imediatamente, chamei o guincho e levei para a concessionária. Tá certo, pessoal? Então, não adianta porque ele não avisa, é um problema que avisa para você se preparar, como foi o meu caso. O carro estava perfeito, ótimo, e de repente o carro morreu. Tá bom? Vamos para frente, vamos entender mais o que está acontecendo. Quanto tempo está durando esse trocador de calor? Aí que está o problema, pessoal. Na verdade, esse Jeep é um Jeep Nutella, tá certo? Por quê? O que a concessionária diz? A concessionária diz que você tem que fazer a revisão. Beleza. Beleza. O carro tem que estar na garantia. Beleza, vamos poder trocar. Agora, o problema é que isso está acontecendo com carros entre 10 mil quilômetros. Beleza, 10 mil quilômetros pode estar na garantia, se eles consertarem só. Está acontecendo com um carro de 30 mil quilômetros, que é o meu caso. Meu carro tem 31 mil quilômetros rodados, e eu estou tendo esse prejuízo aí de 52 mil reais. Tá bom? Então, para vocês verem, não é o problema que está acontecendo com um carro muito usado, um carro de 100 mil, um carro de 120 mil quilômetros rodados. Então, por isso, que vocês têm que ter cuidado se vocês quiserem comprar um Jeep. porque você pode pegar um Jeep hoje bom, né, e daqui a dois, três dias você sofrer esse prejuízo aí. Tá bom? E a própria concessionária diz, né, seu carro é usado, então a gente não pode fazer nada, a gente não pode trocar o trocador de calor, você vai ter que pagar pelo seu câmbio, né, e não tem jeito, você vai ficar na mão. Então, não conselho que eu dou, não comprem Jeep. Ele pode estar novo como foi, e a própria concessionária me fez acreditar nisso também, porque ela disse, não, se você não fez a revisão comigo, então eu não garanto, né, que esse trocador de calor, ele vai durar o resto da vida. Ele não garante de forma nenhuma, porque esse trocador de calor aí, ele dá problema aí, desde novo, né, carro com 10 mil é um carro novo, e está acontecendo em carro com 10 mil. Eu repito, se você não acredita no que eu estou falando, bota no Google, problema, trocador de calor do Jeep. Vocês vão ver os relatos que tem aí. Tá bom? Vamos para frente, vamos ver. Posição da Jeep. O que está acontecendo quando a gente chega com esse problema, lá na Jeep, né? Ela não assume que é erro de projeto, agora vamos raciocinar comigo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não assume que é erro de projeto. Não assume que é caso para recall, né? Porque o certo seria a Jeep assumir que é um erro de projeto, que realmente é, né, um carro que você obrigatoriamente tem que fazer as revisões lá, porque senão você vai perder seu câmbio. então é um Jeep Nutella. Tá bom? E um carro com entre 10 e 30 mil, que é o meu caso, ou seja, teve perda total no meu câmbio, né, então é um carro que não merece confiança, que não merece sua atenção. Então, seguinte, mas vamos lá, vamos raciocinar. Se a Jeep não assume que é um erro de projeto, mas não, isso não é erro de projeto, não, isso está normal. Então, por que ele alterou o manual depois que começaram a surgir os problemas? Olha só, vamos entender. Era 30% de fluido e 70% de água. Agora eles modificaram o manual. É 50% de fluido e 50% de água. Agora eu lhe pergunto, Jeep, se não é erro de projeto, né, se não é caso para recall, por que vocês estão preocupados em alterar o manual, né, aumentando a quantidade de fluido? Ou seja, será que é para os carros durarem até sair da garantia? Ou seja, aumenta aí a quantidade de fluido para ver se essa peça dura mais um pouco e os carros saem da garantia e a Jeep se livra desse problema, né, e o problema fica só na mão dos clientes, ou no meu caso, né, fica na minha mão ou na mão de você que se meter a comprar um Jeep. Então, preste bem atenção. Tá bom? Outra coisa que eu pergunto, se a Jeep, né, não assume que é um erro de projeto, então significa que não comprem carro da Jeep independente do ano, nem o 2023 compre, porque se ela não assume que é erro de projeto, então significa que os carros de 2023 ela não alterou o projeto, porque não se altera uma coisa e você não assume que está errado. Por exemplo, se eu disser que 2 mais 2 é 3, né, são 3, então jamais eu vou alterar isso aí para 4. Se eu alterar 2 mais 2 e disser que é 4, então eu estou assumindo que eu estava errado. Concordam comigo? Então, não compre carro da Jeep nem os 9, nem os 2023, porque ela não assume. Se ela não assume, ela não corrigiu o erro dela. Não é verdade? Estão entendendo o raciocínio aí? Então, esqueçam o carro da Jeep. Problema crônico. Olha, quando um problema é crônico, como este caso aqui, de efeito crônico em todos os carros da Jeep, né, um problema crônico, ele não depende de garantia, ele não depende das revisões, até mesmo porque, Jeep, esse recado aqui é diretamente para Jeep, até mesmo porque nas revisões não contempla a troca do trocador de calor, enquanto nenhum contempla isso aí. Agora, se vocês aumentaram a quantidade de fluido para 50%, que é para o trocador durar até sair da garantia, então, meu amigo, a gente já sabe que isso aí não é um simples problema, é um problema crônico sim, tá certo? Então, repetindo, não depende de garantia, seu carro não precisa estar na garantia para que a Jeep assuma isso aí, não depende de revisões, porque a revisão não contempla a troca do trocador de calor, tá certo? E a Jeep diz assim, eu vou ver se eu posso lhe dar uma cortesia, Jeep, não é cortesia, vocês consertarem a cagada que vocês fizerem, não é chamado de cortesia, isso é uma obrigação de vocês, né? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque eu abri uma reclamação no Reclama Aqui, botei meu carro lá na Jeep, recebi aquele orçamento da New Sedan e deu 52 mil reais. A Reclama Aqui, a própria Jeep nacional ligou para mim e disse, Daniel, infelizmente, seu carro não está na garantia e não foram feitas todas as revisões. Claro, eu mal ano no carro, é 30 mil, eu trabalho home office, o carro fica dentro de casa, na verdade, eu trabalhava, porque no momento eu não estou trabalhando, mais um problema para a minha cabeça. Então, o carro não foi feito todas as revisões e ele disse que não pode me dar uma cortesia, não é cortesia não, gente. Nós que estamos enfrentando esse problema, não estamos pedindo cortesia não, nós estamos pedindo que vocês, vocês, corrijam a cagada que vocês fizeram nesses carros e não deixe o prejuízo no nosso bolso, porque o erro foi de vocês. A gente só quer que vocês consertem, tá bom? Qual o problema maior que está acontecendo? Tá bom? Todos que compram um carro da Jeep, um dia vai ter esse prejuízo, isso aqui é certo. Digo mais, o que está acontecendo? As pessoas que estão indo na Jeep, a Jeep diz que não tem o que fazer, não tem o que fazer, ninguém vai pagar, quer pagar 52 mil reais, perder, na verdade, 52 mil reais. O que é que estão fazendo com os carros da Jeep? Quando eu digo Jeep, pessoal, estou falando do Compass, estou falando do Renegade, estou falando da Fiat Toro, do Cronos e outros carros que eu não me recordo agora de cabeça. Tá bom? Então, o que é que acontece? As pessoas, para não gastar esse dinheiro, comprar um câmbio novo, que é a única solução que se tem, eles estão indo na oficina, eu passei na oficina para conversar com o mecânico na oficina dessa de bairro. E perguntei, você já pegou um problema desse? O mecânico disse, vários, assim, tá chovendo de carro aqui com esse problema. E como é que vocês estão solucionando? os dons não querem trocar, ninguém quer gastar 52 mil. Então, o que é que está acontecendo? Primeiro, troca o trocador de calor, beleza, trocou, a gente bota, arreia todo o óleo velho que está misturado à água, bota óleo novo, liga o carro e espera limpar. Depois, arreia aquele óleo de novo, coloca mais óleo e espera limpar novamente até o óleo sair limpo. Nisso, você vai gastar em torno de 1.500 a 2.000 reais de óleo só para fazer isso. Então, fora a mão de obra, fora o trocador de calor que você vai ter que trocar. Tá bom? Então, o que é que acontece? As pessoas estão fazendo isso para dar uma maquiada no carro e estão vendendo o carro desta forma. Tá certo? Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou mostrar já já, vou mostrar para vocês que o que eu estou falando aqui não é balela, não. É verdade. Tá bom? As pessoas estão maquiando e passando esta bomba para frente. Se você comprar, quem garante que você não vai pegar uma bomba? Resolve? Às vezes, resolve. Por quê? Porque o carro volta a andar, dá um probleminha aqui ali de um tranco, mas volta, resolve, mas vai quebrar de novo. Então, vai danificar de vez o seu câmbio. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para frente, vamos entendendo. Eu quero, pessoal, agora que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo para provar para vocês que isso não é balera. Isso é um vídeo que foi divulgado aí no Facebook. Inclusive, eu não sei nem quem é a autoria desse vídeo, mas vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Pessoal que está comprando o Renegade, eu queria mostrar para vocês isso aqui, vocês fiquem atentos a esse tipo de coisa. Vocês estão vendo que o óleo desse carro está limpinho, trocador de calor já foi trocado, porém, o silicone aqui é rosa original, porém o carro apresenta tranco nas trocas de marcha, enfim, ele já apresenta algumas avarias nas trocas de marcha. O que isso indica? Que esse carro já foi trocado o óleo da transmissão, esse carro já contaminou a água e não foi feito o reparo na transmissão, foi só trocado o óleo e passou para frente o carro. Olha aqui para vocês verem as abraçadeiras, já foi mexido, então, é um ponto de atenção que a gente tem que ter na hora de comprar os Renegade da vida para não cair numa ciladinha. que às vezes a pessoa não quer recuperar o câmbio, arrumar, fazer o conserto do carro, acaba só trocando o óleo, trocando o trocador de calor e passa para frente. Então, fique ligeiro, hein? Viram aí, pessoal? Lógico, ele falou do Renegade porque era o carro que ele estava ali no momento consertando, mas isso, como eu repito, está acontecendo com o Compass, está acontecendo com a Fiat Toro e com outros carros da Fiat também, tá bom? Então, entenderam, né? O pessoal está fazendo, dando a maquiagem e passando esses carros para frente, né? Então, é o que eu aconselhando aqui desde o começo. Não comprem carro da Jeep. Ele pode estar novo como for. Não comprem. E se a Jeep não assume o erro, não faz recall, não comprem em 2023 porque se ela não assumir o erro, então o erro vai continuar, tá bom? Então, vamos lá. A dica que eu vou dar agora para você que está passando por isso, eu vou dar aqui quatro conselhos, tá certo? Você que está passando por isso. Vamos lá, vamos entender o que a gente pode fazer. Primeiro, abra o chamado no reclame aqui, tá bom? Explique sua situação, diga o que está acontecendo, fale do ano do seu carro, fale com quantos mil quilômetros rodados do seu carro está, tá bom? Por quê, pessoal? Porque muitas pessoas, eu, por exemplo, quando eu quero comprar um carro, eu vou no reclame aqui e vejo o que os donos dos carros estão reclamando, estão falando sobre aquele carro. Segundo, vá ao Ministério Público da sua cidade e procure a promotoria do consumidor. Lá você vai informar também o que está acontecendo com você, inclusive isso aqui pode ser problema pode ocorrer problema e risco de vida, pessoal. Você vir numa estrada, como foi o meu caso, o carro morrer e você trava ali no meio da estrada, vir mais carro atrás bater em você, você morrer parar um carro no meio da estrada, como é que você vai botar o carro para o outro lado, botar no acostamento, sem correr o risco de vir um carro e bater atrás de você? Então, explica lá a situação, a promotoria, tá certo? Terceiro, abra uma queixa no PROCON, vá no PROCON da sua cidade e relate, abra a queixa lá que é para o PROCON tomar as atitudes. Quarto, quarto conselho aqui, pessoal, filme, divulgue, poste nas redes sociais, no YouTube, compartilhe o máximo de pessoas, quem sabe um dia a JIP decide respeitar a gente que é cliente, né? Quem sabe um dia ela decide respeitar, então, façam o que eu estou dizendo. E agora, mais um detalhe que inclusive eu fiz, eu fiz, eu fiz, né? Na verdade, meu carro ainda está lá na concessionária e vai continuar lá, porque, como eu disse, eu não estou trabalhando, estou migrando de carreira, de profissão, não estou trabalhando e não tenho dinheiro para gastar 50 mil, inclusive meu carro estava para vender antes desse problema. Eu não vendi porque deu problema e está lá na concessionária agora. Eu tinha botado para vender justamente porque eu estou precisando disso, e agora nem isso mais, tá bom? Então, o próximo conselho é o mais importante. Adesiva o teu carro, sabe? Se isso aconteceu com você, adesiva ele todinho, a Jeep não quer resolver, adesiva. Isso aqui é a melhor propaganda que a gente pode fazer da Jeep, é essa aqui, a melhor propaganda que a gente pode fazer. inclusive meu carro está assim, está todo adesivado desta forma e vai ficar assim até que a Jeep tome uma posição. Eu vou divulgar isso aqui nos quatro cantos do mundo para que as pessoas saibam, não comprem mais Jeep e a Jeep tome vergonha na cara, tá bom? Então, meu carro está assim e aconselho vocês fazerem também, vocês que estão passando por esse problema aí, tá certo? Vamos nos unir, vamos divulgar. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui, eu vou deixar para vocês aqui, pessoal, o link que inclusive vai ficar na descrição desse vídeo, o link do Telegram, e a Jeep está se unindo em torno dessa causa, está se unindo em torno desta causa aí para divulgar, para cair em cima da Jeep, para ver se um dia ela respeita, como eu disse, respeita a Jeep client e faz o recall dessas peças. Porque enquanto ela não se posicionar e não fizer recall, não comprem, não comprem, é o conselho que eu dou ou você vai ter prejuízo, vocês vão se arrepender amargamente como eu estou arrependido agora, tá certo? Então, pessoal, até mais, eu espero que com esse vídeo ajude várias pessoas, ajude as pessoas a se livrar desta bomba, tá certo, pessoal? Um abraço e até mais. tchau, tchau. 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 Tchau.